Olá, acabar com a fome e a pobreza, garantir a educação básica de qualidade, reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde das gestantes, são alguns exemplos dos objetivos do milênio, oito metas sociais criadas pela ONU e assinadas por 191 países. O governo brasileiro premia programas e projetos que colaborem com o cumprimento desses objetivos. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Wagner Caetano, Secretário Nacional de Relações Políticos Sociais da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tudo bem, secretário, e muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, eu que agradeço mais esta oportunidade. Bom, secretário, então para a gente começar, qual é a situação do Brasil em relação às oito metas dos objetivos do milênio? O Brasil, desde 2003, adotou as metas do milênio como seu compromisso. O Brasil assinou o pacto em 2000 e de lá para cá tem sido intenso o trabalho para que em 2015 a gente possa cumprir com essa tarefa. Então, são várias políticas públicas que estão sendo implementadas no Brasil que estão trazendo seus resultados. O Brasil vai chegar em 2015 de cabeça erguida, frente ao mundo, cumprindo com a sua tarefa, dando os resultados prometidos no ano de 2000. Bom, a gente já conseguiu avançar em duas áreas, não é isso? A redução da pobreza e da fome, né? E a questão da mortalidade infantil, não é isso? É isso. O Brasil já atingiu essas metas, mas já fez muito mais em todas as outras. Em todas as outras, praticamente o Brasil está concluindo todo o processo que está previsto até 2015, este ano e o ano que vem. A única meta mais difícil de ser cumprida até 2015 é a da redução da mortalidade materna. Por quê? Todas as outras, o Brasil tem conseguido avanços significativos. No caso da mortalidade materna, o grande problema que tem sido é o número de casos em 1990, que é a referência, a base de todos os dados das metas do milênio, ele era extremamente alto. O Brasil tinha 140 mortes por cada 100 mil nascidos vivos. Caiu para 62, ou seja, para menos da metade. Mas continua muito alto porque o número, a meta pretendida é de 35. E o que se observa é que as mortes que estão ocorrendo são por banalidades, por falta de cuidado, por falta de informação, ou seja, os motivos das mortes que ocorrem ainda são possíveis de ser corrigidas, ou seja, dá para baixar bastante esse nível, esse indicador de mortalidade materna. Então, esse é o grande desafio que nós temos até 2015. Todas as outras metas, o Brasil vem apresentando resultados satisfatórios e vai bater todas as metas até 2015. Vamos relembrar, então, quais são essas metas, secretário? Então, a meta pretendida na redução da fome é de 50%. O Brasil já superou essa meta e a nossa meta hoje é de erradicar a extrema pobreza. Então, é muito mais do que aquilo combinado no ano de 2000. A questão da educação, o Brasil, o compromisso é de garantir o acesso à escola, a todas as crianças em idade escolar e a igualdade de gênero no acesso à escola. Também estamos resolvidos nessa questão. O nosso desafio passa a ser a qualidade do ensino e a permanência das crianças na escola. A redução da mortalidade infantil, o Brasil também já atingiu. A questão da igualdade de gênero, o Brasil também tem resultados satisfatórios. O grande problema hoje na igualdade de gênero passa a ser o emprego da mulher e a questão do salário, a diferença dos salários, no combate à violência contra as mulheres. O Brasil também tem conseguido resultados extraordinários. A redução da mortalidade materna, já falamos. No combate à AIDS, à malária e outras doenças, o Brasil também é referência internacional, tem bons resultados. Na questão ambiental, o Brasil tem conseguido bons resultados no acesso à água, no esgotamento sanitário, na questão da moradia através do Minha Casa Minha Vida, na redução do desmatamento. Enfim, o Brasil tem produzido bastante resultado nesses últimos 10 anos e melhorado todos os indicadores sociais. Em relação a outros países, qual é a nossa situação? O Brasil é um dos países, como eu disse no início, que vai cumprir com as metas do milênio, mas não será o único. Vários países vão atingir as metas de 2015. A diferença é que o Brasil é o único país que também reduz a desigualdade social. Nesses últimos 10 anos, o Brasil conseguiu melhorar os indicadores sociais e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esse é um grande feito que diferencia o Brasil dos outros países. Isso pode ser uma referência para os outros países também? Pode ser um modelo a ser seguido? Tem sido. Vários programas brasileiros têm sido copiados em outros países. O programa de combate à extrema pobreza é um dos maiores sucessos no mundo. E em todos os lugares onde o Brasil se apresenta, o Brasil tem sido respeitado por essa sua iniciativa. Inclusive, o Papa Francisco, aqui no Rio de Janeiro, fez menção a esse grande esforço do Brasil no combate à extrema pobreza. Agora, para conseguir cumprir essa tarefa, o governo federal não deve conseguir sozinho. Então, qual é o papel, qual é a ajuda que estados e municípios devem oferecer ao governo federal? Esses resultados do Brasil, eles se dão, primeiro, pelo governo brasileiro ter decisão política de enfrentar esses problemas. Acho que esse é um papel importante que o governo adotou lá em 2003 e vem cumprindo até os dias de hoje. O segundo é ter políticas públicas capazes de responder a esses desafios. Então, nós temos hoje um conjunto de programas e de iniciativas ancoradas, inclusive, na Constituição Brasileira, que respondem concretamente a esses problemas. E o terceiro é a participação da sociedade civil. O Brasil tem um patrimônio extraordinário de participação da sociedade em projetos sociais, em ações comunitárias, que contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas, complementando políticas públicas, fazendo parcerias com o Estado, seja os governos municipais, estaduais ou o governo federal, e transformando a realidade dessas pessoas. Então, essa participação da sociedade em projetos sociais tem sido também um grande diferencial para que esses resultados sejam alcançados. Por que o governo decidiu, então, premiar essas ações que ajudam no cumprimento das metas do milênio? Exatamente porque foi percebido, já em 2004, o governo estava decidido a enfrentar esse problema de frente, o combate à extrema pobreza. O Brasil estava construindo programas e políticas para enfrentar o problema. Então, o prêmio foi uma estratégia para chamar a sociedade a enfrentar esse desafio conjuntamente, ou seja, a parceria, governo e sociedade, entendendo que o compromisso do ano 2000, nas Nações Unidas, não era um compromisso dos governos, é um compromisso das nações. Então, a sociedade participando desse grande esforço. Então, o prêmio, ele veio no sentido de mostrar, apresentar ao país essas experiências, essas iniciativas e, ao mesmo tempo, valorizar, incentivar e motivar pessoas para que a gente possa, de fato, construir essa sociedade diferente, mais justa e mais igualitária que todos nós pretendemos. Ou seja, esse reconhecimento certamente vai atrair mais participação da sociedade. Sim. Quanto mais gente participa e percebe e há valorização desse esforço, mais gente vem para essa luta, porque essa é uma causa que interessa a todos. Nesses anos que a gente vem trabalhando com as metas do milênio, em qualquer lugar desse país, onde a gente divulga a plataforma das metas do milênio, a gente consegue novas adesões, novas participações, ou seja, é uma causa que unifica a sociedade, combater a extrema pobreza, garantir qualidade de vida e acesso ao bens e serviços públicos, unifica as pessoas, unifica a sociedade. Desde que o prêmio foi criado, como é que tem sido a participação? Tem crescido cada ano? O prêmio foi criado no ano de 2005, a sua primeira edição. Nós estamos na sua quinta edição e a cada edição o prêmio vem contando com uma participação maior, seja na inscrição de projetos, seja na participação dos seminários, debates em torno desse tema, seja na presença de instituições comprando essa causa para que o Brasil seja um Brasil melhor. Então, a gente percebe a cada ano e é isso que nos motiva, inclusive, continuar também com esse projeto, porque a cada ano o número de instituições, de pessoas presentes nesse prêmio é maior. Quem é que pode participar? Participam as organizações sociais e as prefeituras. Quando a gente fala em organizações sociais, tudo que não é poder público, é organização da sociedade, seja religiosa, seja comunitária, sindical, enfim, todas as organizações empresariais que queiram, que desenvolvem projetos, que contribuem para o alcance das metas do milênio, podem inscrever seus projetos no Prêmio ODM, porque ele é aberto à sociedade e às prefeituras, às 5.500 prefeituras do nosso país. Lembrando que as inscrições foram prorrogadas, né? Isso, nós estamos com as inscrições abertas até o dia 19 de agosto, às 23 horas e 55 minutos, para que todos possam inscrever os seus projetos. Tivemos um apelo de várias instituições e prefeituras que participaram dos seminários que foram realizados para divulgação do prêmio, solicitando essa prorrogação. Então, em atendimento a essas entidades, nós demos um prazo de mais 15 dias. Como é que é o processo de escolha, né? Das melhores iniciativas, dos melhores projetos, né? Quem é que faz essa avaliação? Dos projetos inscritos, nós temos uma equipe da ENAP, que é a Escola Nacional de Aprendizagem de Administração Pública, e do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Os técnicos vão trabalhar na seleção dos projetos, a partir das informações recebidas via internet, e um grupo de técnicos também vão fazer visitas a cada um dos projetos selecionados. A partir dessa seleção, nós temos um júri especial, de especialistas em políticas públicas, que vão escolher, entre os projetos inscritos, então, os 30 que serão premiados em todo o Brasil. E são várias áreas, não é isso? Várias áreas, dentro dos oito objetivos de desenvolvimento do milênio. Educação, saúde, meio ambiente. É possível multiplicar essas boas práticas, essas boas iniciativas? Aplicar em um Estado, aplicar no outro, independente da realidade? A intenção do projeto, do prêmio, é essa, quer dizer, mostrar essas iniciativas, valorizar e, ao mesmo tempo, incentivar outras ações, que pode ser através do que a gente chama da replicabilidade desses projetos. Então, inclusive, os projetos mais simples, projetos menos complexos, para que facilite a aplicação deles em outras comunidades. Eles são muito valorizados. projetos com parcerias com a comunidade, projetos que têm participação social. Enfim, são os projetos que, hoje, os 80 premiados das edições anteriores, todos têm essa característica na simplicidade e na capacidade de solucionar problemas. Bom, as inscrições até o dia 19 de agosto e a premiação vai ser quando? As inscrições até o dia 19 de agosto até o final do ano. Então, é todo esse processo de seleção e de avaliação. E, no ano que vem, no mês de abril, nós vamos ter, então, a solenidade de premiação, que normalmente acontece aqui em Brasília. Os outros anos, nós tivemos essa solenidade dentro do Palácio do Planalto, com a presença, antes do presidente Lula, agora da presidenta Dilma, onde, então, são entregues os troféus e os certificados às instituições que são premiadas. Então, para o mês de abril de 2014, certamente, nós vamos ter a solenidade de premiação dessa quinta edição. Bom, só para a gente desregar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite às organizações não-governamentais e também às prefeituras para participar desse prêmio aí, que é tão importante. Isso, nós prorrogamos o prazo de inscrição a pedido de prefeituras e de organizações, exatamente para que todos que têm projetos, que dialogam com as metas do milênio, que ajudam o Brasil a melhorar os seus indicadores sociais, façam a sua inscrição, vão mostrar essa experiência para o Brasil e para o mundo. Todos os projetos premiados às edições anteriores estão num banco de dados, tanto o nosso aqui do governo brasileiro, quanto também da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, de uma rede chamada Rede Ideia, ou seja, na internet, exatamente para dialogar com o mundo inteiro, mostrando essas boas experiências. E vários projetos premiados aqui no Brasil têm sido premiados também a nível internacional e têm sido convidados para apresentação em palestras, em debates das suas experiências. Ou seja, às vezes a gente faz uma coisa simples numa determinada comunidade, pensa que a gente está fazendo uma coisa pequena e, na verdade, não é nada disso, é uma coisa grandiosa, é uma coisa que ajuda muita gente e que repercute em outros lugares, outras partes do mundo. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bem, outras informações então no www.odmbrasil.gov.br. E para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto